Olá, meus amores! Mais uma vez aqui com vocês com um programa especial hoje, hoje, símbolos de Natal e suas magias. Porque quem não gosta de fazer alguma coisinha, né? Pra ajudar essa energia toda natalina, pra que seja mais presente na nossa vida, mais energia boa, mais coisas boas e positivas, né? Então, agradeço antes aqui a TV Clique, é uma TV familiar, mais uma vez agradecendo a minha produtora, Sueli Gazola, e a minha diretora, Maurí de Oliveira, a diretora Ângela Verzotto e também as outras pessoas que também trabalham aqui, que são todos sensacionais, é realmente uma TV familiar. Então, vamos lá, hoje eu tô mais calma, mesmo dando de vermelha com a energia ativa, tô mais calma que a gente vai falar do Natal, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, explicar uma coisa, né? que eu fiz até um papel, gente, pra mim, pra não ter perigo de eu passar o tempo aqui com vocês demais, tá? Então, vamos lá. Natal é uma data espiritual, na realidade, só que virou uma data comercial, que a gente sabe disso, né? E é compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo, que é aquela coisa toda, esqueceram, as pessoas esqueceram, na realidade, do símbolo maior do Natal, que é ética, amor, dignidade, respeito, compartilhar as coisas, família, né? É uma coisa de compaixão, é uma coisa de perdão, de se perdoar, de perdoar o próximo, é uma data que a gente celebra o nascimento do grande Salvador, né? Do Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do amor de Cristo por nós. Então, é tanta coisa importante, mas as pessoas hoje só se preocupam, assim, que presente que eu dou pra não sei quem, agora nem tanto, que tá todo mundo meio sem dinheiro, né? Nessa situação desse ano. Mas o que que acontece? É a preocupação mais com dinheiro, com a bebida, com a festa, e todo mundo se esquece que é uma data cristã, sim, mas também é uma data espiritual. Porém, a gente sabe também que essa data não é correta, porque no ano de 350 d.C., o Papa Júlio I que determinou essa data como o nascimento de Jesus Cristo. Nós não temos certeza da data. Porém, a energia toda, de um mundo inteiro, do planeta inteiro, vibrando, a maior parte das pessoas, que tem outras pessoas de outras religiões também, mas o cristianismo é muita gente, né? Então, o que que acontece? Tem essa vibração toda do Natal. Então, essa vibração é o que conta pra gente. Então, a gente já entra num espírito natalino, que na realidade deveria se preocupar mais com essas coisas. E eu montei esse programa com muito amor e carinho pra vocês, com dicas do porquê de uma árvore de Natal, né? Porquê das bolas, das luzes, das velas, dos anjos, enfim, das lançadas de comida, das lançadas de algumas magias que envolvem o Natal, pra vocês poderem estar fazendo o Natal que funciona, que tem fundamento. Não é aquela coisinha que não funciona, tá? Eu vou explicar o porquê que funciona pra vocês, que é a parte importante, tá bom? Bom, como a gente falou, é uma data de celebração e o mais importante, que a gente não pode esquecer, que Jesus nos deixou, o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, tá? Então, é uma máxima pro Natal. Então, a gente precisa levar isso em consideração, prestar atenção nisso. Por isso que é uma data de compaixão, de perdão. E também tem a oração de São Francisco de Assis, que é dando o que se recebe e é perdoando o que se é perdoado, né? Então, tem várias músicas e orações que falam muito disso. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque é um momento de você ter uma reflexão da sua vida. Esse ano de 2020 já foi um ano de retrospectiva, no sentido de você ficar o tempo todo ali, ó, Tentando entender e sacar o porquê de todo esse tumulto que a gente passou com essas doenças, com essas coisas todas que aconteceram, né? Essa coisa do isolamento. Então, já um ano de reflexão. Agora, no Natal, eu acho que é mais importante ainda ter uma boa reflexão de quem nós somos, por que estamos aqui, que não é só comer, beber, dormir, que nós temos também que nos preocupar com os nossos semelhantes. Eu acho muito importante isso nas nossas vidas e principalmente neste ano de 2020, tá? Então, eu resolvi falar dos símbolos de cada uma das coisas que se utilizam no Natal. Primeiro, nós vamos falar da árvore de Natal, que muita gente fala Ah, é besteira ter um pinheirinho em casa. Não, gente, não é. Tudo na realidade, quando a gente fala de magia, é natureza, né? E magia natural, que a gente fala, são os elementos da natureza que a gente utiliza para trazer alguma energia para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ser, né? Por que o pinheirinho de Natal? Porque todo mundo sabe que o pinheiro é a árvore mais forte que consegue resistir a temperaturas com neve, temperaturas extremamente iladas. Então, é uma árvore muito forte. Então, quando você coloca um pinheiro de Natal, você está representando a energia da estrutura da sua casa, a energia perfeita de que você quer uma família estruturada, que você quer, por exemplo, assim, é como se você tivesse uma sementinha que você planta, né? A sementinha, você vai regando e aí vai crescendo aquela árvore, né? Ali já está a árvore plantada, mas é, significa que você tem todo o seu direito de plantar o que você quiser para colher o que você quiser. Então, na vida da gente é plantação e colheita. Coloca bem na cabeça, você colhe tudo aquilo que você planta, né? Então, é importante que você tenha uma árvore. Se você não tem dinheiro para comprar um pinheiro, quer colocar só uma árvore de plástico, não importa. Entenda que ali está representando a estrutura da sua família. Por isso que a árvore de Natal fica, a maior parte das vezes, ela nasceu para ser colocada dentro de casa e não fora de casa, tá bom? Vamos lá. As bolas das árvores. O que significa as bolas das árvores? Porque a gente coloca bolas nas árvores, né? Antigamente não eram bolas que eram colocadas, eram frutas que eram colocadas nas árvores. Tem gente que pendura umas pinhas e algumas coisas, né? Porém, o que aconteceu, né? É naquela época onde foi criado, na realidade, o pinheiro e essa história toda da árvore de Natal é uma região muito fria. Então, quando não se tinham os frutos, né? Os artesãos pegavam e faziam bolas de vidro coloridas, representando as frutas nas árvores. Então, quando a gente coloca bolas nas árvores, a gente está representando a fartura e a prosperidade do alimento na nossa vida. das frutas mesmo, das vitaminas, das frutas, do alimento na nossa vida. Então, é muito importante ter essas bolas na árvore. Coloca a bola vermelha, que representa mais a maçã. Você coloca a bola mais amarelada, como se fosse a pera. Entendeu? Coisas desse tipo. E vai vendo energia de cada alimento. Isso é uma coisa muito importante. E veja o que você precisa da sua vida também. Porque se você precisa de mais energia, está aqui bola vermelha, né? Muita bola vermelha na sua árvore de Natal. Se a família está caótica, todo mundo brigando, coloca um azul claro nas suas bolinhas. Coloca o branco, que é o prateadinho. Coloca a bola mais dourada. E aí você vai vendo o que você precisa na sua família, que é a cor das bolas, que você vai também colocando ali naquele momento. Está sacando como é que é o negócio? Pega essa aí e escreve, viu? Tá? Uma outra coisa que é colocada nas árvores de Natal são os anjinhos. E eu sempre carrego comigo o meu anjinho também aqui. Não é o anjo Gabriel, né? Mas é o meu anjinho aqui de proteção que está comigo já há mais de 20 anos, esse anjo. O que acontece com os anjos? São colocados em árvores de Natal ou do lado de árvores de Natal fazendo menção ao anjo Gabriel, né? Que foi o anjo da anunciação para a Virgem Maria da gravidez dela, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o anjo Gabriel e os anjos representam, na realidade, a anunciação de coisas novas, de novidades. Então, é importante ter ali na sua árvore de Natal um anjinho, umas representações de anjos. Eles fazem uns anjinhos hoje de... de cera, né? De cera de vela, né? Não tem problema nenhum. O legal é você ter essa representação. E aí eu resolvi separar um negócio aqui de anjo Gabriel para vocês que eu achei muito importante, né? Porque o anjo, ele representa a espiritualidade na nossa vida, né? Então, se você fizer um salmo de agradecimento quando você estiver montando sua árvore, colocar o seu anjinho lá do lado ou colocar na árvore pendurado, coloque uma vela branca que representa a paz, pureza. Pede anunciação de coisas novas na sua vida com calmaria, com tranquilidade. Faça o salmo 118 de agradecimento que é muito importante. Coloca um incenso de jasmin que traz uma alegria, uma tranquilidade e uma energia de coisas novas nesse momento. E faz uma oração para o anjo Gabriel, né? Que você goste, que você tenha mais afinidade. Eu faço assim, anjo Gabriel, que me ajude, né? A enxergar as novas possibilidades na minha vida, protege a minha família, que é um anjo bom, um protetor de família. Mostre as coisas novas para mim, todo mundo gosta de novidade. E aí, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, o que você quiser rezar, de acordo com o seu credo. Se você for evangélico e também não quiser colocar nada disso, você faz sua oração do seu jeito, né? Uma outra coisa que vai na árvore de Natal são as luzes, né? O pisca-pisca, né? Que o que representa as luzes da gente colocar ali? Pode ir uma árvore que você não coloca nada de pisca-pisca, nem uma luz. Ela fica assim, ó, apagadinha, murcha. Você coloca a luz, parece que tudo se acendeu, né? Então, significa acender, iluminar o seu caminho. Então, a importância das luzes na árvore ou você enfeitando a sua casa é acender o seu caminho, iluminar. Então, quando você colocar aquilo ali, aquelas luzinhas, você já pensa em iluminar o seu caminho, você enxergar um direcionamento melhor na sua vida, porque tudo tem um significado. O nosso inconsciente trabalha com símbolos, com simbolismos. Então, se você entender esses significados, você modifica a sua vida. Uma parte, assim, extremamente importante na árvore de Natal, que antigamente as pessoas todas se reuniam da família, que era a hora de colocar o ponteiro, que é a estrela, ali em cima na árvore de Natal, não é? Que era a hora que, hoje em dia, o pessoal nem coloca quase nada. Mas é bom falar, porque isso é o tradicional e é o que tem o fundamento. Quando a gente fala da estrela, de colocar ali, a gente está fazendo uma menção à estrela d'alva. A estrela que os reis magos se utilizaram, através também das constelações, para conseguir chegar onde Jesus nasceu. Então, a estrela da espiritualidade, é a estrela que aponta os caminhos, é a estrela que te liga à energia maior do céu. É aquela história que você, né, olha para o céu e tenta alcançar as estrelas, né? Então, alcance a sua espiritualidade. Uma coisa muito legal de se fazer, que antigamente o homem fazia, e hoje não faz mais, que o ponteiro, a estrela, tem um buraquinho para você encaixar na árvore. Dentro daquele buraquinho, você coloca o nome das pessoas da sua família, num papelzinho pequenininho, coloca lá e espeta em cima da árvore, e faz igual antigamente, reúne as pessoas da sua família, todos juntos, né, para fazer esse ritual. E ali, acende também uma velhinha, pede para todo mundo, faz uma oração, que você vai ser atendido. Porque o ponteiro de Natal, a estrela, ela é extremamente importante. Hoje eu até coloquei a minha estrela aqui, de cinco pontas, né? Porque o que essa estrela representa, na realidade? Ela representa o homem perfeito, que os pés estão no chão, os braços estão abertos, e a cabeça no alto. Ou seja, o homem tem que se ligar na espiritualidade maior, estar com os braços abertos, que é a extensão do coração, para amar as pessoas, para abraçar, para trabalhar, mas tem que ter os pés no chão. Porque só pensar na espiritualidade, de ficar voando, não adianta. E também ser só material, também não vai adiantar. Então, essa estrela, ela representa o equilíbrio. Então, isso é muito importante. Peça o equilíbrio da sua família, nesse momento. Olha que coisa linda, né? Porque representa o poder de Jesus Cristo, que nasceu para guiar a humanidade. A estrela é isso. Então, que Jesus ilumine os nossos caminhos, não é mesmo? Então, acho muito importante isso. Claro que, para nós, Jesus é um grande avatar, para os budistas, é Buda, e assim vai. Mas a gente está falando do espírito natalino, até porque eles não comemoram essa data. Velas, que a gente estava falando agora há pouco, são super importantes. Vou falar rapidamente aqui para vocês, né? A vela branca é paz e harmonia. A vela amarela é uma vela que nos liga com o potencial maior da espiritualidade, da inteligência, da mente. A rosa do amor mais tranquilo, aquele amor puro, de compaixão, paixão, de fraternidade. O vermelho já é as coisas mais rápidas, é a paixão. O verde é para cura, para equilíbrio. O azul para proteção e para o poder da sabedoria divina de Deus. O lilás para espiritualidade. E aí você vai vendo qual é a cor que você está precisando ali na sua casa, na sua família, tá? Uma outra coisa que se faz muito no dia de Natal são os presentes, tá? Troca de presente que eu falei ali no começo, que é a parte comercial. Mas na realidade o que tem que se entender é que o presente maior que nós temos é o nosso momento presente. É que nós estamos aqui vivos, é que nós estamos aqui presentes nesse momento. Porque o que foi, já foi. O amanhã é incerto. Eu digo sempre o que um mestre meu de rei que me ensinou. O amanhã é uma miragem. A certeza é o seu momento presente. E é real isso, gente. Porque o seu maior presente é você saber que você está vivo hoje, não aqui e agora. O amanhã você não sabe o que vai ser. Então isso é um presente, é uma dádiva de Deus, né? E a troca de presentes é uma coisa muito de fundamento também porque teve os presentes, né? Que Jesus recebeu dos três reis magos. Que por isso que eu digo que o Natal é uma data comercial. Porque os reis magos não chegaram no dia do nascimento de Jesus. Eles chegaram depois. Tanto que nós aqui, nós comemoramos, né? O dia de reis, dia 6 de janeiro. Que inclusive foi o dia que meu filho nasceu. Benção de Deus. Dia 6 de janeiro, que é dia de reis. Que foi o presente para mim, né? Na realidade. O outro também, senão fica com ciúmes quando escutar isso aqui, né, gente? Tem que equilibrar os dois lados aqui, né? E foi o presente que os reis magos deram depois. Então tem essa troca de presentes. E você, quando presenteia a uma outra pessoa, a pessoa também vai lembrar de você. Ah, tá. Eu ganhei isso aqui, por exemplo, de um cliente meu. Cada vez que eu pego, eu lembro do meu cliente, né? Aí eu ganhei uma coisa feia. Falei, nossa, isso aqui igual a pessoa. Não é o que a gente faz. Entendeu? Então a gente tem que parar para entender direito que o presente é uma troca. Entendeu? É uma energia. E se você não gostar, dá para alguém. Mas não fica pensando em aspectos ruins das pessoas. Tá bom? Daqui a pouco eu falo para vocês sobre os incensos que mais se usa, sobre os presentes dos reis magos que agora tem a hora do comercial. Mas fica aí que tem muita coisa legal para você. Tem muita magia ainda aqui para você, tá bom? Até daqui a pouco. Espera aí, hein? Sentadinho que eu volto já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Voltando aqui com vocês no nosso programa especial Símbolos de Natal e suas magias. Nós paramos nos incensos, então vou falar aqui alguns incensos pra vocês, ótimo pra eu estar usando no Natal, tá bom? Incenso de jasmin, de anis estrelado, de alecrim, de flor de laranjeira, palo santo, alfazema. Principalmente pro dia 24 e pro dia 25. Não se esqueçam que Jesus recebeu de presente incenso, mirra e ouro, tá? Cada um tinha um motivo diferente, tá certo? Vamos falar agora da comida da ceia, que toda ceia é uma confraternização. E tudo que se fala de festa tem comida. Então é importante a gente falar de comida, porque o mais legal do Natal seria que fosse igual antigamente, né? Que como fazia? Cada um levava um prato. Tem algumas casas que ainda fazem isso, né? Mas a maior parte das casas não tem gente que nem liga mais pra Natal, né? Que tá tão cansado de trabalhar que vai dormir e pronto. Mas o dia 24 é um dia importante por causa dessa energia, dessa egrégora de Natal. Então é muito legal pra ter a confraternização entre as pessoas, que cada pessoa prepare seu prato e leve. Mas prepare com amor, com carinho, né? Porque aí já vai toda aquela energia do alimento. E por que que se come peru no Natal? Né? Porque vocês sabem que no dia de ação de graças, nos Estados Unidos, eles até soltam um peru. Porque o que mais é consumido lá nos Estados Unidos, dia de ação de graças, que foi até há pouco tempo agora, né? Ação de graças nos Estados Unidos, é peru. Porque o peru é a representação da liberdade. Tanto que eles soltam lá um peru, lá, né? Mostrando, né? Na realidade, a liberdade, a libertação. Porque, na realidade, gente, as aves, de forma geral, ou se você comer chester, frango, peru, são aves, né? E se a gente pensar, tem urubu, até o urubu tem um poder de fazer a digestão dele na mais alta das alturas e voltar limpo pra terra, né? Pro chão da terra. Então, a ave tem um poder especial disso. E simboliza a liberdade, a libertação. E se você lembrar da fênix, né? A fênix que se transforma em cinzas, né? E renasce. Então, tem um todo um simbologismo, uma simbologia de renascimento, você comer a sua ave no Natal, tá? Um assunto polêmico. Como uva passa ou não? Facebook, rib, social, todo mundo só fala isso. Põe passa, não põe passa, põe passa, não põe passa. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Gente, a uva passa, ela é desde a época do Império Romano. Onde, olha só, isso é antigo, hein? Onde eles lá faziam ouro derretido, uma folha de ouro derretido, passava na uva passa. E colocava nas mesas, né? Pra representar a fartura e prosperidade pra data de Natal. Então, olha como é importante você comer o arroz com uva passa e você reclama. Reclama da uva passa na maionese, reclama da uva passa em tudo quanto é lugar. Pensa que a uva passa traz a prosperidade. Isso é uma energia que rola desde a época do Império Romano. E tudo é energia, né? Porque se você vibra nisso desde aquela época, vai ficar mais forte que agora essa frescura. Não como uva passa, aquela coisa toda, né? Então, pense nisso que a uva passa é importante. As frutas é uma energia extremamente importante. Que nem a gente falou das bolas, as frutas representam a prosperidade. Uma outra coisa pra você ter em cima da sua mesa de Natal, pão e vinho. Todo mundo sabe que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Agora, é importante que dentro, não é pra pôr vinho pra se embebedar, né? Pra tomar um golinho de vinho ali, que é importante no dia 24 pro dia 25. Uma outra coisa importante é você repartir o pão, tá? Então, não se esqueça disso. Porque pela prosperidade e pela energia de você dividir o alimento com as pessoas que estão ali reunidas com você, é muito forte essa energia. Então, coloca o pão na mesa e um desses pães, você reparte com as outras pessoas. Pedindo, na realidade, né? Pra Deus, pra Jesus, nesse momento, que faça a multiplicação do alimento na sua vida. Pra que nunca falte a comida na sua mesa. Então, é muito importante que você faça isso. Porque a gente tem que dividir as coisas com as pessoas, não é verdade? Então, é bem importante isso. Uma outra coisa. Que flor e que planta que eu uso nessa época? É uma pergunta, assim, que sempre me perguntam muito. Então, vamos lá. Boldo, que é pra acalmar. É uma erva pra banho, pra união, que é pra acalmar e pra saúde. Então, você pode ter um vasinho de boldo lá na sua casa. Lírio da paz é o mais importante pro dia de Natal, gente. Sabe o lírio da paz? Aí tem uma magia maravilhosa que você faz no lírio pra sua família. Você pega um cristal de quartzo branco ou um quartzo rosa. Você escreve o nome de todos os seus familiares. Aí você pega um papelzinho, não assim grande, né? Enrola. Você enterra dentro do vaso do lírio do dia 24 pro dia 25. Aí você vai regando todos os dias, né? Vai cuidando dessa plantinha. Como se, assim, você tá pedindo ali que o lírio da paz, traga harmonia, paz, felicidade pra sua família. Pras pessoas que você deixou o nome ali com a pedrinha que você devolveu pra natureza, tá certo? Então, isso funciona muito. Aproveite, faça isso. E olha bem o nome que você vai colocar. Não vale o nome de um namorado que você tem ali de qualquer jeito e, de repente, depois você pega e fala não quero mais namorado, mas tá aqui com relação com a minha família inteira. Ué, o papel vai chegar uma hora que vai deteriorar lá e o pedido já foi feito. Então, coloca o nome realmente dos seus familiares que estão ali do seu lado, tá bom? Uma outra coisa extremamente importante que aqui no Brasil quase não se faz, mas é muito importante é a parte do trigo. Sabe aquele trigo branco? O trigo mesmo que eles enfeitam o quê? Esse trigo. Você compra os trigos do tanto de pessoas que vão na sua casa nessa comemoração. Todo mundo de máscara, álcool em gel, tudo certinho. Não preciso falar, né, gente? Que a gente ainda tá num momento difícil aí. Mas pros outros anos vocês guardam essas magias aí. Então, o que vocês vão fazer? O trigo, pra gente, é aquela coisa que tá na Bíblia. Vamos separar o joio do trigo. Então, na noite de Natal, você presenteia as pessoas com um trigo que você comprou pra dar pra cada uma dessas pessoas que são seus convidados ou seus familiares e fala, guarda esse trigo até o próximo ano. Durante o ano, você vai entender. Você vai entender quem é que foi o joio que se separou do trigo. Tá certo? Porque quem perdeu o trigo quem fala assim, ah, não tenho mais e não sei o que, não sei o que lá apodreceu o trigo mofou o trigo, alguma coisa fica esperto fica ligado, tá certo? Porque tem toda uma simbologia nisso, tá? E também o trigo representa a fartura, né? Também porque o trigo é um acho que é o primeiro ou a segunda cultura não é por aí, né? Primeiro ou segunda cultura do mundo, né? Então, tem toda essa parte. A guirlanda de Natal gente, a guirlanda na porta olha que coisa interessante a guirlanda na porta é um círculo um círculo que mostra, por exemplo o nosso ciclo de vida e você coloca na porta do lado de fora evocando proteção para o seu lar e aí você coloca o sino normalmente, né? Você coloca o sino coloca a cor verde coloca fitas vermelhas e douradas isso é a parte principal então vamos falar disso vermelho espanta mal olhado é real lembra bebezinho que você coloca ali uma fitinha vermelhinha para não ter quebranto para não ter aquele monte de coisa e que é real porque a onda vibratória do vermelho tem ondas, né? as cores, né? então a onda vibratória do vermelho é extremamente acelerada então bate o olho grande já, ó sai então é uma coisa bem importante o sino o sino é usado nas badaladas e tudo é usado para anunciação anunciação de Jesus até a gente tem a musiquinha, né? bate o sino pequenino o sino de Berlém já nasceu Deus menino para o nosso bem bababá né? essas coisas todas então o sino representa também o nascimento de Cristo que você está colocando na sua casa na sua proteção coloca bastante dourado faz laço dourado porque daí você representa que você também está cuidando da sua família enlaçando a sua família numa luz dourada de proteção que é a cor do raio também de Jesus né? para quem gosta da fraternidade dos raios estamos terminando já aqui viu? então vamos lá agora do dia 24 para 25 os cuidados que vocês têm que ter gente a gente tem que entender que nós somos seres humanos e nós somos seres tentando ser humanos né? porque a gente tem 70% de negatividade né? girando na nossa vida aí então por mais que a gente não queira às vezes a gente se pega praguejando alguma coisa se lamentando coisas desse tipo então é muito importante que a gente sempre tenha não no pensamento da gente orai e vigiai e mais importante a gente tem que tomar cuidado com as palavras porque as palavras tem poder então do dia 24 para o dia 25 pra você poder tá falando com Deus tá falando com Jesus filho de Deus tá fazendo seus pedidos você precisa fazer o que? lavar a sua boca com sal e bochechar pelo menos 3 vezes tá? porque o sal grosso pra limpar a sua boca das palavras que durante o ano foram mal ditas daí que vem a palavra mal dita né? as palavras tem que ser de bênçãos abençoadas tem que ser benditas e bem colocadas e de vez em quando a gente solta um uma palavra ruim e fala uma palavra mal dita então pra se livrar disso lava a boca com sal grosso umas 3 vezes antes de você depois fazer os seus pedidos e pra se livrar das energias de pensamento negativa que vão vir na hora você pega um copo normal com água passa 3 vezes em cima da sua cabeça pra tirar a energia mental negativa joga lá na torneira lá na pia despacha a água despacha manda embora os pensamentos negativos pra você falar com Deus mais tranquilo agora se você é uma pessoa que curte banho eu vou te passar um banho de limpeza agora e de harmonização pra você passar o Natal tranquilo de limpeza anota aí sempre aqui os nossos programas tem que ter papelzinho e caneta na mão banho de limpeza antes no dia 24 pra você tomar alecrim sálvia folha de pitanga arruda louro guiné e cravo pra se libertar da energia nociva aí depois desse banho aí você espera um pouquinho e você toma um outro banho de harmonização um banho espiritual que vai te ajudar a entrar em conexão com Deus e com espiritualidade maior que você pode guardar essa receitinha pra quando você precisar de uma harmonização em casa também tá você vai misturar anis estrelado manjericão melissa alfazema abre caminho erva doce e rosa branca ou amarela ferve bem tá certo deixa esfriar toma o banho da cabeça pra baixo não tem contraindicação nenhuma nem pras pessoas que tem problema com aquelas coisas de outras religiões não tem problema tá por isso tudo pra você tá pronto pra sua ceia pra sua prece como a gente falou né que é um momento de reflexão importante sim misturar uma champanhe a champanhe representa a felicidade a alegria a festa a festividade né isso é uma coisa que vitória né é só a gente lembrar a gente do Ayrton Senna né porque a gente fala de vitória a gente lembra da canção da vitória e a gente lembra do nosso saudoso Ayrton Senna aquela champanhe enorme sendo estourada aquela vitória conquista sucesso então são coisas que a gente vai lembrando que assim enaltecem a gente né porque é tão importante a gente sentir essa alegria essa felicidade e a certeza de concretização dos nossos objetivos por isso que a champanhe é tão importante agora eu vou falar rapidamente aqui a parte da magia porque vocês podem fazer pra qualquer coisa dos pedidos de vocês essa magia antiga mas eu não sei se vocês conhecem aí porque eu tenho muita coisa que é da época da minha avó né quando eu falo que é época de vó é época de vó mesmo né então vocês fazem umas tirinhas de papel vermelho né eu acho que sim de 7 por 14 eu gosto muito do número 7 né de 7 centímetros por 14 e vocês escrevem o que que vocês querem nessas fitinhas vermelhas prosperidade 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 envolve tudo não é só dinheiro né gente sucesso saúde proteção coloca no papel vermelho coloca tudo isso na sua árvore de natal faz um saquinho dourado pra pendurar esses seus papeizinhos na árvore de natal saquinho dourado que o dourado é a cor da espiritualidade também da inteligência criativa e da fonte criadora né então da benção da unidade o dourado é tudo isso então vocês colocam esses papeizinhos vermelho ali dentro no dia 24 pro dia 25 no dia de reis que é dia de desmontar a árvore vocês pegam esse saquinho pegam esses papeizinhos e vocês colam num lugar que você olhe todo dia pra aquilo pra você trabalhar também a sua visualização criativa e conseguir atrair através do seu inconsciente o pedido que você fez ali no dia 24 e colocou no seu saquinho dourado da espiritualidade então você pode colocar esses papeizinhos na porta do lado de dentro do guarda roupa numa agenda pra você olhar o ano inteiro num caderno de orações onde você achar melhor você colocar funciona gente porque é visualização criativa também tá aí tem o lance da espiritualidade junto com o seu exercício mental de estar lendo ali aquilo ali na sua vida pra atrair as coisas boas tá uma outra coisa bem legal pra fazer é sobre saúde tem muita gente sempre querendo magia sobre saúde tem uma no natal que é muito legal de você fazer que você vai pegar 10 folhas de boldo da planta boldo vai colocar o nome da pessoa escrito 10 vezes que precisa de saúde nesse dia no dia 24 pro dia 25 também tá vai colocar 10 vezes o nome da pessoa vai colocar um cristal verde tá em cima das folhinhas em cima do nome aí vai pegar um papelzinho um paninho branco vai embrulhar no paninho branco porque o branco é a cor da cura junto com o verde tá então você vai embrulhar isso bonitinho vai deixar ali no pé da árvore de natal quando for também no dia de reis você vai pegar isso tudo não abre tá esse pacotinho você vai pegar você vai enterrar devolver pra natureza a pedrinha com tudo isso a folha de boldo e com o nome dessa pessoa escrito 10 vezes que é um número muito cabalístico também o 10 né que é um fim de ciclo começo de outro é um reinício então pra cura daquela pessoa um reinício de vida daquela pessoa olha que coisa linda isso né daí vocês fazem isso e enterram num jardim ou debaixo de uma árvore frondosa que não tenha espinhos né joga ali uma moedinha e pede se você quiser acender uma vela em casa coloca uma vela verde e pede ali pros reis magos também ajudarem na cura dessa pessoa pelo espírito natalino que é bem legal uma dica rápida agora de prosperidade pra você tá terminando viu gente uma dica rápida aqui de prosperidade são as folhas folhas de louro folhas de louro são bárbaras vai louro vem ouro sempre falo isso gente utilizem do louro na comida em magia defumação porque tem uma energia bárbara e fantástica de também mandar embora todo mal olhado né energia de kumburuku de agé de coisas ruins a gente manda embora também com a energia de banho de louro tá que é de olho grande inveja você pega as folhas de louro no dia da ceia você coloca cada um tem uma folhinha de louro debaixo do prato de comida pra ter prosperidade e ativar essa energia de alimento o ano inteiro terminou a ceia cada um tem a sua folhinha de louro aí cada um pega e escreve na folhinha o que quer qual é o seu pedido melhor é saúde é prosperidade é espiritualidade é amor o que é que você quer é o momento de refletir o que é mais importante na sua vida nesse momento porque você tem que refletir o que você quer ah eu quero 10 folhas não você vai ter uma você vai ter uma e você vai analisar o que você quer na sua vida isso é fantástico gente porque faz você pensar nesse momento então você já vai pensando antes porque depois você beber alguma coisa você não vai pensar direito né então você já vai pensando antes o que você vai pôr na sua folhinha aí você escreve com a caneta na folha de louro guarda essa folha de louro na sua carteira quando for no dia 25 você acende uma vela que é as cores das velas que a gente já falou pra pedido mais urgência espiritualidade cura isso é aquilo que a gente tava falando repete volta ao vídeo se vocês quiserem né pra dar uma olhadinha e aí vocês queimam a folhinha de louro ali na vela esse restinho você pega da folha de louro ó sopra no ar que os anjos digam amém e que seu desejo seja concretizado tá certo é muito forte isso tão simples e tão forte viu gente bem importante isso uma outra de prosperidade pra você fazer no dia 24 é você pegar sete moedas douradas uma vela amarela ou dourada eu ia trazer um prato aqui e eu esqueci faz de conta que aqui o papel do TV clique aqui gente ó TV clique né você coloca aqui assim o prato você vai colocar uma vela dourada ou amarela no meio vou colocar sete moedas douradas em volta e do lado de cada moeda você vai colocar uma folha de louro você vai acender isso e aí você vai pegar quando terminar isso dia 24 pro dia 25 terminar essa vela você vai pegar essas moedas e colocar essas sete moedas com essas folhinhas de louro na sua carteira essas folhas ficam na sua carteira a folha agora o dinheiro no dia 6 também de reis você vai presentear 6 pessoas com essas moedas uma é sua que fica com você o ano inteiro pra ter prosperidade o dia inteiro o ano inteiro com as suas folhas de louro e as outras 6 você distribui pras pessoas que você acham que estão precisando de prosperidade é uma energia de troca e gratidão seja grato dê essa moeda de coração pra alguém pra alguma pessoa que precise mesmo e fala eu tô te dando de coração essa moeda pra te dar sorte pra te dar prosperidade e eu te desejo tudo de bom na sua vida faça isso com bastante gratidão de coração mesmo que você vai ver como não vai faltar dinheiro pra você o ano inteiro mas se você fizer isso só porque você quer dinheiro o ano inteiro não adianta por isso que eu tô falando tenha gratidão de coração tá bom e por fim a última magia que eu deixei pro final olha a maçã da branca de neve ó é a maçãzinha da branca de neve gente amor 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 todo mundo quer ter um se é demais estraga e se é pouco sente falta guarda essa hein guarda pega isso aí gente que eu adoro rima viu então vamos lá dentro de todas as frutas a gente pega a maçã vermelha pra fazer a simbologia do amor então eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês que aí vocês vão colocar aqui vocês vão fazer o seguinte eu não trouxe a faca também viu gente olha que coisa aqui mas vamos lá vocês vão cortar aqui em volta essa parte de cima tá vendo ó mas não é pra cortar e ficar pequenininho corta assim dá pra ver daí diretor assim a maçã tudo certo desculpa viu gente parei aqui um pouquinho pra ver se dava pra ver aqui a maçãzinha né tem faca aqui nossa gente agora deu tudo mais certo ainda porque tem uma faquinha eu vou chamar o comercial e a gente vai fazer essa magia rapidinho aqui pra vocês tá bom gente fica aí que essa aqui vocês vão gostar hein isso aqui é pro ser amado vamos lá até daqui a pouco vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Olá, meus amores Sou Ana Paula Torres Falando com você aqui da TV Clique Brasil Vim aqui pra desejar pra vocês Um ótimo Natal Familiar, tranquilo Com a prosperidade na sua vida Com tudo de maravilhoso Beijo no coração de vocês TV Clique Brasil Informação, música, variedades, entretenimento Então, gente, nesse comercial Olha aqui o que aconteceu Esse diretor maravilhoso Conseguiu achar uma faca aqui no estúdio Então, olha como fica cortadinho Tá bom? Corta dessa maneira Aí você vai colocar aqui dentro O seu nome O do seu marido Do seu namorado De quem você quiser Que tenha harmonia entre o casal Vai colocar o nominho Vai colocar mel E você vai fechar a tampinha Bonitinha assim Tá certo? Bastante mel Assim e volta Aí você vai pegar uma vela de sete dias De sete cores Ou uma vela dourada de sete dias Ou uma vela vermelha de sete dias Ou de mel A vela que você quiser De acordo com o seu pedido Eu gosto muito de vela dourada Acho que deu já pra perceber, né? É meio difícil de achar Mas é muito importante as velas douradas Aí você coloca lá do lado Faz seus pedidos, né? E nesse momento Se concentra ali Dia 24, dia 25 Pra que você tenha harmonia E tranquilidade com essa pessoa Quando terminar a vela Depois de sete dias Vocês pegam a sua maçãzinha Que se vocês quiserem Ah, uma dica Se vocês quiserem apimentar a relação Tá faltando aquele ardor Aquele quente Tá muito tempo casado aí Tá precisando dar uma apimentadinha? Espeta a canela em pau Em volta aqui, tá? E pede pra dar um fogo maior Agora sim no seu amor Mas cuidado, tá? Porque na realidade Amor é amor Paixão é paixão, né? Então amor é o companheirismo É tudo isso E a gente tá falando De amor de companheirismo Mas quiser dar uma espetadinha Na relação Vocês colocam lá As canelas em pau Aqui espetadinhas, tá? Quando for Que terminar a sua vela No sétimo dia Você leva numa praça Movimentada Coloca lá Devolve pra natureza Né? A maçãzinha Pega as sete moedas Faz assim Com as mãos Passa no corpo As sete moedinhas E fala Olha Vem meu ser amado Tá aqui, ó Ou vem meu ser amado Ou protege a minha vida Com meu namorado Com meu marido Essas coisas assim Porque conta o seu pedido A sua intenção O seu sankalpa Como dizem os indianos É o que conta Que a intenção É o que mais conta Na realidade E essas são as magias De Natal Que eu tenho pra vocês O próximo programa Vai ser o programa Do final do ano Não percam Porque aí eu vou falar Tudo sobre as tendências Do próximo ano E todas as magias São muitas A cor do ano Várias coisas Pra próxima semana Eu tirei uma carta aqui Porque não ia dar tempo De fazer as cartas Saiu a carta da consciência No Tarot dos Anjos Pra todos nós Tá? Que eu tirei pra todos nós Coloquei uma pedra de flor E tá em cima Pra que todos nós Tenhamos consciência No Natal Que o nosso ano Foi difícil Nós precisamos ter Fé de dias melhores Nós precisamos nos conectar Com o Altíssimo Pra que a gente tenha forças E pra gente preservar Um pouco mais As nossas famílias E as pessoas Que a gente quer bem Tá? Porque tem muita gente aí Que por causa Dessa época De pandemia O que que acontece Fica agressivo Fica Muita separação Que teve Então acho que a gente Precisa se apegar muito Com a espiritualidade maior Seja ela o nome Que você quiser dar Tá? Vamos fazer agora Uma oração rápida Aqui que eu tenho Eu vou fazer uma Uma parte só Da prece de Caritas Que eu acho importante E até como homenagem Ao meu pai Que faleceu esse ano Que ele Ele que me ensinou Essa prece de Caritas E é uma coisa Que era hábito De ser feito Né? E eu acho ela linda demais Então eu queria passar Pra vocês Uma parte dessa prece Porque eu quero Que a magia de Natal Transforme tudo Tudo em amor Nas nossas vidas Que é o que nós estamos Precisando É de amor Que a gente tem que agradecer E aquecer o nosso coração E passar esse amor Para as pessoas Ao redor da gente Que é a parte importante Porque o verdadeiro Eu me emocionei Viu gente? Porque o verdadeiro significado Do amor Ele tem que florescer Dentro de nós Trazendo sorriso Né? Trazendo paz Trazendo união Então que nesse Natal Seja de bênçãos De paz E de união Pra todos nós Que é muito importante isso Saúde Confraternização Perdão Tudo que a gente foi falando Durante o programa Tá bom? Então vamos lá Fazendo uma oração Eu vou chamar de Deus Porque é como eu chamo Você leva pro lado Que você quiser Tá bom? Deus Um raio Uma faísca Do vosso amor Pode abrazar a terra Deixa-nos beber Nas fontes Dessa bondade Fecunda e infinita E todas as lágrimas Se secarão E todas as dores Se acalmarão Um só coração Um só pensamento Subirá até vós Como um grito De reconhecimento E de amor E de gratidão Como Moisés Sobre as montanhas Meu pai Nós vos esperamos Com os braços Abertos Ó bondade Ó beleza Ó perfeição E nós queremos De alguma sorte Senhor Alcançar a vossa Misericórdia Senhor Dá-nos a força De ajudar o progresso Afim de nos elevarmos Até vós Dá-nos a fé A caridade pura A humildade Que fará de nossas almas Um espelho Onde se deve se refletir A vossa Santa imagem Meu pai Pai do Filho Espírito Santo Benção a todos nós Que o Grande Pai Celestial E o Seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Pai também Esteja dentro do coração De cada um de nós Permiando todo esse espírito Natalino Nos ajudando Nos trazendo compreensão Perdão E gratidão Sempre A todos vocês Desejo a vocês Um ótimo Natal Com muito amor no coração Um amor de amor mesmo Para todos vocês Tá certo? Aleluia Para quem é de aleluia Amém Para quem é de amém Axé Para quem é de axé Namastê Harion Paz para todos vocês Tá certo? Beijos Um Feliz Natal Para vocês Tchau Olá meus amores Sou Ana Paula Torres Falando com você Aqui da TV Clique Brasil Vim aqui para desejar Para vocês Um ótimo Natal Familiar Tranquilo Com a prosperidade Na sua vida Com tudo de maravilhoso Beijo no coração de vocês Tchau Tchau